Tem aproximadamente uns dois anos que eu sou um Anjo da Esperança. Foi num programa que eu assisti e eu fui tocado achando que eu tinha que participar também daquilo dali e ser um missionário também, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento e a sustentação desse programa. Hoje em dia, quando eu assisto os programas do Anjo da Esperança, principalmente aquele programa anual que é feito, que mostra, que com testemunho, aquele programa é maravilhoso, porque realmente traz... E não tem como não se emocionar e ver histórias de pessoas transformadas, de pessoas alcançadas. E isso é muito bonito. Essa é a nossa missão como um cristão, como pessoas que estamos aqui justamente para contribuir com tudo isso daí. Eu fico emocionado porque eu sei que eu faço parte disso. Eu sei que o pouquinho que eu dou ali, junto com o pouquinho que cada um anjinho dá, é que faz com que isso seja possível, alcançar essas pessoas e cumprir ali um papel de missão. Eu acredito sim que a Novo Tempo é um canal que leva a esperança, sim. E isso é basicamente você consegue observar isso através das programações. Todos esses aconselhamentos que são dados, todas essas orientações, produzem esperança em pessoas que estão no outro lado, assistindo, ouvindo e passando por situações difíceis. Então, isso com certeza leva esperança para essas pessoas. Eu me sinto um privilegiado em ser um doador, ser um anjo da esperança. Você que está aí assistindo o programa, experimenta participar disso, viver isso, você e sua família. Não importa o valor da sua doação, o que importa é a atitude de você querer participar, de querer fazer parte desse programa que leva realmente esperança para as pessoas. É maravilhoso, você é o primeiro beneficiado, então é um motivo a todos que estão assistindo a fazer o mesmo.